Salve rapaziada! Quero dizer que nós atrasamos tudo por conta de uma pessoa aqui do nosso time, que é o Europa. Ele vai falar tudo agora nessa introdução aqui. Não tem nada... Tem que pedir desculpa aí pro rapaziada do canal, dos meus fãs, tudo. Pro Beto também aí, mas hoje eu vou ganhar esse jogo aí pra fazer 5 gols. Se eu fazer o canal é seu, o Beto falou. Se eu fazer mais, o canal já é meu então. Eu só vou desculpar você se você fizer o maior número de gols do... Fortilheiro. É, Fortilheiro. Beleza? Bom, vamos lá, nós estamos aqui, é Kevin, né? Isso. Então salve aí. Salve rapaziada. O Daniel. Salve rapaziada. Olha o cabelo dele, parece o Clark Kent. O Nicolas. O Carlos. Salve rapaziada. E o... Daniel. Daniel também, né? Dois Daniel aqui. Toda vez tem nome repetido. O Kennedy. Rapaziada. O Europeu. Boa família. Adriel. Boa Daniela. Cauã. E o Yuri. É, hoje não é. O João Souza. O João Souza vai assistir esse vídeo. Hoje vai falar. Os caras não me chamaram, né? Tem que dar mais oportunidade para os outros goleiros, né Yuri? Ah, tem que dar, né? E como reforçou o time, aí teve que chamar um goleiro mais experiente. Oh, o Lucas. Oh, o Lucas. Oh, o Lucas. O João Souza. Quando ele ver esse vídeo, ele vai falar. Oh, o Lucas. O cara tá mentirando aí, ó. Eu tô zoando. Quer mandar um abraço pra mãe? Mentira. Vai lá. Mãe. Te amo. É nóis. Beleza, rapaziada. É aquele mesmo esquema de sempre. Vamos lá. O Lucas foi lá, quem me ama lá. Que faz por mim que... É, mandaram um salve pro Lucas foi lá. Do Asilo lá, que eu já morro lá. Asilo? Quase! Quase! Só escuta os grilos. Clique, clique, clique. E o Patrocínio? Hã? O Patrocínio do meu irmão. Ah, já. Patrocínio Nike. Ah, igual eu sei, né? Igual eu. Sei que Patrocínio é lá. Amém. Bom, vamos lá então, rapaziada. Todo mundo pronto? Amém. Então, bora lá. Roda a vinheta. Valendo. Vos filhos. Vos filhos. Vão. Valendo. Cala um do têo. Aí, afetou. Beleza ou. Veio? Querer. Vvilha. Vai do lado dele. Ai sério no posto. Vai a pra. Ó, vamos lá no meu. Aqui, né? Vamos lá, vamos lá. Ei, Herói, não tem perigo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vai pra ali. Vem de novo. Ei, ei. Vai pro gol, vai pro gol. Vai pro gol. Vai pro gol. Oh, oh. Aí,xa. Aí. Pera pra lá. Pera pra lá. Oh, pô. Ai, que desculpa! Não sai. 1, 2, 3, 2, 4, dicas. Pai de volta. Música Vamos salvar, baseia Feste o gol Feste o gol Tomou Tomou Foi o seu agar, foi o seu agar Foi o seu agar, foi o seu agar Foi o seu agar A tampa aí Assim ó Vamos ver Vamos ver Boa Boa Tem três Acabou Vai tomar mais um Agora A bola vai ter três Ei Ei Acabou Feste o gol Bora, bora Vai A bola A bola A bola Vai 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 Fogo Fogo Vai É Fogo Desculpa 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 Boa! Subiu! Boa! 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 Esqueira! Esqueira! Boa! 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 O que vem aí? Beleza! Boa! 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 1,2,1,2,1. 1,2,2,1,2... 1,2,1,2,1... 1,2,1,2... 1,2,1,2... 1,2,1... Vai! 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 Deu! Vamos, vamos! Vem! Vai! Vem! Vamos, vamos! Vem vai ali! Vem, vai ali! Peguei ele! Até ou! Desceu! Abra. andamos! Abra! 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 Vé! Abra! Abra! No! Não tá lá! Não é! Não é! Não é! Vamos! Vamos! Vamos, vamos! Valeu! Ainda, olha! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 No outro lado. Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Um gol! Ele de novo! Boa! 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 Agora tem que ganhar! Boa! 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 Me dá 3GB! Me dá 3GB! Me dá 3GB! Me dá 4GB! Vai lá! Me dá 3GB! Se eu não vim para o viajamento, se eu não bicho! Não dá 4GB! Não dá 4GB! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pisa, pisa. Pula, pula. Pega a mão, pega a mão. Pega a mão. Baixa a mão, pula. Bora, 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 pira. Pega a mão. Fazendo, fazendo. Sai. Sai! Não. Boa! Boa! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Acorda aí, ó. Essa bola é sua. Vamos lá, vamos lá. 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 Solta, bora! Solta, bora! Vinga, bora! Vinga, bora, bora, bora! Fazer, bora! Viva! Bora, bora, bora! Acompanha o Lomba! Acompanha o Lomba! Acompanha o Lomba! Acompanha o Lomba! Calma, calma! Tem trabalhado! Vem o Jantinho! Vem o jogo, vem o jogo! Vai embora, bora! Vai para a frente! Vamos, vamos, vamos! Vai com ela, que a gente tá com ela! Viva! Um gol! Viva! 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 Aproveita com a oportunidade aí, ó! Viva! Viva! Ó je queira, vai! Viva! 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 Viva, néh? É preciso... Ailaaaaaaaaaaaaaiii! Pior! Tocque. Vai a volta! Bora, é a volta! 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 Nossa, não acredito! 2, 2, 2, 3... Vão matar, Bolinha. Vão matar. Vão matar. Vai, vai, vai. Ô, ô, ô! Será mesmo, mano? ышou lá, Boa. Ei, olha. Ei, acha um. É mesmo, não acha um. Vai, o gol, do perdo ali. Deixa eu voltar. Abre o gol. Vai, só um gol. Falta um minuto. Palma, falta um minuto. Vamos? A bola, a bola, o palma. Anil! Seu que vai pegar, vai passar? Palma, a bola. Pega a bola! Pega a bola! Pega a bola! Vamos! Tá tudo errado! Vai aqui! Vai! Do lado! Acabou. Acabou. Deu. 15 minutos. Bom, rapaziada, ficou empatado como vocês viram. Agora, então, vai ter, para desempatar, vai ter dois tempos de cinco minutos. Vamos ver o que vai dar isso aí. Bora! Não pode deixar. Nessa hora, vocês têm que prestar atenção. Vocês têm que, o futebol, mano, de quadro, mais tocado. Além que é tocado, vocês têm que escutar, principalmente o goleiro. Eu tenho a visão de tudo. Eu sei quem está errado, quem não está. Eu falo o jogo inteiro. Eu não falo de falar, porque toda hora, cada movimentação, tem alguém errado. Eu falo, vai, vai, você volta. Gabriel, vai. É, trabalha, mano. Bora. Vamos ganhar isso aí, ô. Bora. Vai, 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 vai. Vai, vai. Vai, vai. Ei, você tem que botar, não? Valeu. A bola tem ali. Vai. Ei, vai. Vai, vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Então, não, 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 não Obrigado.